Eu sou uma pessoa com uma cabeça caótica, complicada, cheia de dúvidas, angústias existenciais, mas com uma alegria de viver que não combina com nada disso, mas também tem. Oi gente, bem-vindos de volta ao Filosofares. E antes da gente se angustiar junto aqui com a teoria do Kikga e entender melhor o conceito de angústia, eu já vou pedir pra você aqui no começo do vídeo se inscrever no canal, deixar aqui embaixo essa curtida e também não se esquecer de compartilhar, de deixar seu comentário, de engajar esse conteúdo aqui no YouTube pra que o nosso canal chegue a mais pessoas e continue crescendo. A gente tá doidinho pra chegar a 30 mil inscritos e você pode contribuir com isso. Muito bem, Soren Kikga foi um filósofo e teólogo que nasceu e viveu na Dinamarca na metade do século XIX. Ele era um forte crítico da filosofia de Hegel e também das formalidades da igreja na época dele. Kikga foi o primeiro que colocou de maneira explícita as questões existencialistas como principal foco do seu pensamento. Pra ele, a filosofia se resume em tomar consciência e questionar as exigências absolutas que são feitas para as pessoas que querem viver uma vida autêntica. Como ele dizia, a decepção mais comum é não podermos ser nós próprios, mas a forma mais profunda de decepção é escolhermos ser outro antes de nós próprios. Por causa dessa temática e dessa abordagem, a partir de Kikga o tema da liberdade como um conceito para articular o existencialismo assume uma importância central dentro da filosofia. Inclusive, por mais que filósofos antes dele já tivessem iniciado discussões próximas ao tema da existência humana, foi Kikga o primeiro a abrir uma nova via dentro desses discursos. Por isso que ele é chamado de o pai do existencialismo. Além da liberdade, que parece ser o maior conceito dessa linha de pensamento, é a angústia, o sentimento mais imediato que faz com que a gente não só perceba, mas também seja impulsionado em pôr a liberdade em ação. Esse conceito que a gente vai falar aqui hoje, então, é a angústia, um conceito importante para entender o existencialismo, não só de Kikga, mas todo o existencialismo que começa ali a partir dele. A palavra angústia, em sentido mais amplo, quer dizer sufoco, estado em que a pessoa sente-se sufocada mesmo perante um perigo que está iminente ou que é inevitável e que, de alguma forma, não foi ainda experimentado. A palavra angústia vem do latim angere e do grego angor, que tem a ver com estreitamento, estrangulamento, afogar. Augustus, por exemplo, é algo que significa apertado, sem ar, sem saída, alguma coisa que oprime, né? A angústia, então, está ligada à falta, ao nada, ao vazio. No século XIX, em meio ao império dos sistemas idealistas, Kikgaard escreve uma obra para tratar desse conceito. O livro, então, se chama O Conceito de Angústia. Com ironia socrática e muito humor, olha só, o filósofo usa o pseudônimo Virgílius Ralf Niensis, o vigia de Copenhague. Pra quê? Pra esclarecer, por meios psicológicos, o conceito de angústia. E ele acaba usando uma figura bíblica, Adão, o primeiro homem, né? E que, a partir dessa figura, ele reflete sobre a dialética da responsabilidade do gênero humano. No livro, nesse livro, ele desenvolve a ideia de que essa angústia não tem uma origem externa a nós, mas ela é exclusivamente interna. Assim, a angústia não tem um objetivo específico. Por exemplo, o medo se refere a algo específico. Por exemplo, o escuro, a altura, medo da morte, medo da separação. Esse medo sempre se refere a uma ameaça concreta da qual a gente não pode se prevenir. Mas a angústia não. Ela se liga a algo interno e desconhecido. Não dá pra dar um nome a isso. Pra que isso fique mais claro, a gente vai entender como o autor, como Kikiga, relaciona tudo, então, à história de Adão. Na narrativa do Gênesis, Deus proíbe Adão e Eva, né? De comerem o fruto da árvore do conhecimento. Adão desobedece e faz a escolha de comer esse fruto e também acaba pecando. Naquele cenário do paraíso, onde aparentemente não havia necessidade de nada, nem falta, é a proibição de Deus que desperta em Adão e Eva a possibilidade de liberdade. Hum, será que eu quero fazer isso? Já que eu posso? Eu devo fazer isso? Eu devo experimentar a minha ação? A minha possibilidade de liberdade? Então, o pecado nasce com Adão e, como Adão é o primeiro representante do gênero humano, o pecado nasce com o gênero humano. Esse é o pecado original, intrínseco, ligado a toda a humanidade. Com a queda de Adão e também com a queda da humanidade, com ele, né? Porque Adão é a humanidade. O pecado entra na existência, ou seja, ele começa a existir também, no sentido de que a existência humana implica em decisão, escolha e também nós não somos mais determinados pela natureza, mas há algo em nós que nos determina a partir da nossa liberdade. Para Kikigar, nesse momento, não haviam os conceitos ainda de bem e de mal. Então Adão não sabia, por exemplo, que comer o fruto seria algo negativo. Mas ao escolher e depois ao sentir a culpa, Adão perde a inocência. E inocência para Kikigar é o mesmo que ignorância. Então, ao pecar, Adão perde a ignorância. Depois disso, nós somos, então, lançados como seres humanos numa situação em que entendemos das nossas capacidades, mas também não sabemos o que fazer com ela. Podemos, então, fazer coisas, mas não sabemos o que fazer, como fazer. Quando a gente adquire essa consciência de poder, a possibilidade, então, é gerada. E é exatamente aí que acontece a angústia. Eu devo fazer? Não devo fazer? Como será a partir da minha escolha? A raiz da angústia é a própria existência como possibilidade. A angústia, nesse caso, então, não se refere a nada preciso, como eu falei. É o sentimento da pura possibilidade de poder fazer e ser, né? A angústia é como um medo fora de foco ou disperso. Ela surge do fato da proibição de Deus, mas Adão é livre para obedecer, né? Apesar da proibição. Ou desobedecer. E foi a angústia que levou Adão a escolher. A angústia é um sentimento que nos impulsiona diretamente a uma ação, que nos exige consultar a nós mesmos, a nossa consciência, e a decidir por conta própria o que a gente vai fazer. É uma espécie de salto no desconhecido. A angústia é a vertigem da liberdade, que surge quando o espírito quer estabelecer a síntese e a liberdade olha para baixo, para a própria possibilidade, e então se agarra a uma finitude para se firmar nessa finitude. O indivíduo sente, ao mesmo tempo, uma repulsa e uma atração, né? Como se estivesse diante desse abismo. E nessa vertigem, a liberdade, então, desfalece. Essa angústia é a coisa mais egoísta que existe. E nenhuma expressão concreta da liberdade é tão egoísta como a possibilidade de qualquer concretização. Essa angústia como possibilidade de concretização é o cerne da existência humana. Mas, caso o homem não saiba administrar a sua angústia, ele mesmo pode perecer e cair em desespero. Esse é um outro conceito, né? É por isso que Kierkegaard diz que o papel da fé é fundamental para que a gente não se perca nesse abismo. Para ele, o homem que tem fé reconhece que, para Deus, nada é impossível. E não se deprime com a total falta de certeza que existe na possibilidade da existência. Agora, será que a gente quer viver com essa angústia? Será que a gente quer viver desesperado? Ou prefere abrir mão desse momento, que significa também liberdade, para entregar o nosso desespero nas mãos de Deus? Bom, isso é um assunto para outro vídeo em Kierkegaard. Inclusive, tem mais vídeos sobre ele aqui no canal. Eu vou deixar aqui no final, que já está aparecendo nos cards. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir aqui embaixo, conferir os links que estão aparecendo na descrição. A gente se vê numa próxima. Muito obrigado pela sua companhia e tchau!